Você bate a música, galera! Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina E ilucida a minha mandor Me faz sentir calafrio Como as estações Transcede a brisa do verde Suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Quem me cabateu, a gente ficou Morte na favela, na zona sul É que favela se apaixonou E sabe também troca o fantasma Vou levar em guarda quando for lá Deixar acontecer na tua mente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, tô mal, se eu te vejo já não fui mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai te realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, tô mal, se eu te vejo já não fui mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai te realizar Impressionado com essa mina Só do que está me insinuando Com o tempo a projeção divina Galera do Pina, tá assistindo? Me faz sentir calafrio Como as estações Transcede a brisa do verde E suas lembranças E suas lembranças Só do que os minutos Pra conhecer O que me cabateu A gente ficou Moro na favela, na zona sul É que favela se apaixonou Só fica metal que falta em mim Vou levar em guarda quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, tô mal, se eu te vejo já não fui mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai te realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, tô mal, se eu te vejo já não fui mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai te realizar Ah, tô mal, se eu te vejo já não fui mal